A nossa convidada é licenciada em Turismo, Território e Patrimónios pela Universidade de Coimbra. Foi consultora de turismo na Câmara Municipal de Ovar e é com especial interesse nas áreas de sustentabilidade e inovação do turismo que coordena o Departamento de Marketing da Tijosa Eco House Camp, um alojamento com selo de sustentabilidade. Neste Panorâmica vamos estar à conversa com Ana Carolina Oliveira sobre o papel do marketing na promoção da sustentabilidade turística. Carolina, obrigada por teres aceitado o nosso convite. O turismo, ainda que dinamizadora económica, é uma das atividades com maior impacto no território e degradação de recursos. Com a intensificação de fenómenos associados às alterações climáticas em vários pontos do globo, o setor do turismo e hotelaria viu na reinvenção com selo sustentável o seu contributo para a mudança. A sustentabilidade tem cada vez mais vindo a ganhar espaço no debate atual. De que forma se altera a esfera turística com esta consciencialização? Então, basicamente o que aconteceu foi que nós começámos a ter atividade turística por todo o globo e começámos a perceber que o turismo realmente seria uma mais-valia para a maior parte dos territórios e que acabaria por trazer uma grande criação de riqueza. O que acontece é que, como o ser humano gosta muito de dinheiro, toda a atividade turística acabou por também ser maximizada ao seu máximo, passa a expressão, e começámos a ter um conjunto de impactos negativos que veio muito associado ao turismo de massa. O que é que acontece? Como já disseste, realmente nós chegámos a um ponto que vimos que era necessário mudar e começámos a ter uma mudança de mentalidade associada ao turismo, felizmente, e começámos realmente a fazer um turismo mais verde. Qual a importância do marketing na promoção desta vertente do turismo? O marketing teve um dos papéis fundamentais neste processo porque vai ser a comunicação do meu produto. ou seja, se eu tiver um destino que quer se vender como um destino verde, como um destino sustentável, e tendo em consideração toda esta mudança de mentalidade que eu falei anteriormente, o marketing vai ter um papel principal porque vai ser o meio de comunicação do meu destino para todo o turista que esteja lá fora e que queira visitar-nos. Portanto, acho que é um papel fundamental. De que forma o marketing tem procurado acompanhar as tendências tecnológicas e ambientais? As tendências tecnológicas, o marketing tem procurado sempre, mas mais recentemente através do marketing digital. A parte ambiental foi por uma questão de necessidade, ou seja, todas as ações que são tomadas em marketing estão pouco associadas à necessidade, seja à necessidade de venda de um produto, seja à necessidade de promoção de algo de uma empresa ou de algo que esteja relacionado. E quais são os maiores desafios? Neste momento passa em conseguirmos, distinguir-nos no meio de tanta informação, porque o marketing é algo que é bastante utilizado agora, agora nos últimos anos, e como todos nós temos acesso a um computador, todos nós temos acesso a um telemóvel, facilmente somos invadidos com 30 informações num minuto. À procura da promoção da sustentabilidade no setor de turismo, o marketing e a forma como o plano de comunicação é desenvolvido constituem a chave para o alcance de mais interessados. Numa altura em que as viagens low cost são desejadas por quem deseja ver o mundo, a sustentabilidade pode não ser a preocupação central nos mais diversos roteiros. Porém, torna-se cada vez mais popular e atrativa a criação de alojamentos com recintos verdes, energia sustentável e atividades na natureza. Enquanto parte da equipa do departamento de marketing de um eco-hotel, qual consideras ser a maior diferença entre este tipo de alojamento e os restantes? Primeiro, estamos a comunicar para públicos diferentes. Ou seja, as viagens low cost são bastante adecidas, especialmente para nós mais jovens que ainda não estamos numa fase de vida em que conseguimos, se calhar, ficar em alojamentos como gostaríamos ou de usar, por exemplo, voos de companhias que tenham mais consciência sustentável e de outras questões ligadas à natureza. E então, estamos a comunicar para um público que, por muito que gostasse de chegar a um espaço e poder escolher o alojamento que tem um conjunto de certificações e que tem um conjunto de ações que estão ligadas para o bem-estar e para o desenvolvimento sustentável de um local, não temos essa possibilidade. Contudo, existe também a outra parte da moeda, em que nós temos um público que realmente tem essa possibilidade, tem essa awareness da situação sustentável e que realmente pode procurar um alojamento que tenha um conjunto de certificações, que tenha um conjunto de ações que são tidas como sustentáveis. E tendo isso em conta, como tem sido a resposta do público a uma oferta mais verde? Eu acho que desde a pandemia, e agora quase todas as conversas começam assim, desde que começou a pandemia, mas nós tivemos um... não foi uma obrigação, mas foi obrigar as pessoas a sair um pouco mais para ambientes que não estavam tão habituados. E a natureza foi algo que foi realmente muito procurado porque era a única opção em termos para muitos de nós. e eu sinto que a procura por alojamentos que estejam ligados com a natureza nessa altura aumentou bastante. Agora, continuamos a ter uma grande procura, apesar do facto de as pessoas já poderem voltar a sítios massificados, vão voltar a sítios massificados, mas ficou aquela ideia de que realmente a natureza é um espaço de refúgio, um espaço de restauro das pessoas, tanto com a parte psicológica como a parte física. e eu sinto que existe realmente uma maior procura por estes espaços, sejam eles mais sustentáveis ou um bocadinho menos sustentáveis, mas existe realmente uma maior preocupação em procurar espaços que estejam ligados com a natureza e com todas estas novas formas de viver que temos. Para um trabalho de mar tem de ser bem sucedido, é necessário criatividade, e num mundo tão evoluído, onde já se viu quase tudo, como é que surge inspiração para inovar e atualizar o plano de marketing turístico? Um plano de marketing tem que ser um plano criativo, tem que ser um plano inovador, tem que ser um plano diferenciador. Como eu disse, o que não falta são conteúdos a serem consumidos, e muito facilmente uma pessoa vê 30 conteúdos num minuto e... e foi, passou já. Nosso investimento ficou ali em um segundo e um scroll para cima. E como tal, é difícil. E às vezes é um pouco por tentativa e erro. Ou seja, nós tentamos um conteúdo, há sempre uma tendência que está associada a um conteúdo, ou seja, nós podemos começar essa tendência, mas por norma essa tendência já existe. E nós temos que ser rápidos, temos que estar informados de tudo o que é que acontece no mundo nesse momento, e aproveitar as pequenas coisas, ou aquelas tendências que acabaram de aparecer, para produzir este conteúdo. E este conteúdo tem duas opções, que é ou vai ser muito bem aceito, ou não vai ser aceito. Qual consideras ser o fator-chave para comunicares o turismo ambiental de forma mais eficaz? Temos todo o trabalho antes de termos um conteúdo, ou seja, todo o trabalho de análise do mercado, o que é que está a ser, quem é que está a consumir, o que é que está a ser consumido, e quais é que são estas tendências, como eu falei anteriormente, é ter todo este trabalho de análise anterior, muito bem feito, para depois ser só construir um conteúdo, tendo em consideração esta análise, e partilhar o conteúdo, e começar as campanhas, e por aí adiante. O que é que ainda falta para garantir um turismo mais ecológico em Portugal? Falta a parte mais importante que tem a ver com infraestrutura, ou seja, toda, por exemplo, energias renováveis, mas, por muito que um privado queira construir, sei lá, um parque fotovoltaico, ou construir uma fonte de energia renovável maior, de maior escala, não cabe a ele fazer isso, até porque não tem bons fundos possíveis, ou seja, se nós tivermos a infraestrutura, toda a parte basilar da situação, mais ou menos adiantada, é muito mais fácil depois aos privados, fazer o aproveitamento desta infraestrutura, e promover os seus alojamentos, as suas empresas, ou o que for que seja associado ao turismo. Carolina, obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade, terminamos assim mais um Panorâmica, desta vez com o foco no impacto do marketing na promoção do turismo sustentável.